Volta logo Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queixar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outro em meu lugar Só pra ver a minha foto em 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar, ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar, ah, 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 ai mon amor Como eu quero ver você, ah, 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 ai mon amor Volta logo e vem me ver Volta logo, dama encantada Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queixar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outro em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar, ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar, ah, 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 ai mon amor Volta logo e vem me ver Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Vou saber que existe outro em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar, ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar, ah, 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 ai mon amor Como eu quero ver você, ah, 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 ai mon amor Volta logo e vem me ver, ah, 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 ai mon amor Como eu quero amar você Obrigado.